Fala, futuros guardas municipais de Manaus! Nesse vídeo eu vou trazer pra você tudo sobre uma reunião que eu tive aqui sobre esse próximo concurso público da Guarda Municipal de Manaus. Então, ó, vamos juntos! Isso mesmo, pessoal. Olha, acabei de ter aqui uma reunião sobre esse próximo concurso público da Guarda Municipal de Manaus. Inclusive, quero aqui agradecer a pessoa do prefeito de Manaus, a Via Almeida, por ser tão simpático, tão realmente engajado em passar as informações até para preparar todos vocês aqui do nosso canal, tá? Então, assim, vamos lá, gente. Vou trazer aqui algumas informações pra vocês, tá? Primeira delas, primeira delas, tá? Todo lugar de Guarda Municipal de Manaus, de delegacia, de polícia, tem um cachorrinho pra gente cuidar, tá? Isso aí é a primeira informação. Tem um cachorro pra gente cuidar. Então já vai aí separando uma graninha aí pra comprar uma raçãozinha pra esses cachorrinhos pra gente ajudar. Segunda informação. Olha só, o último concurso da Guarda Municipal de Manaus foi em 2012, tá? Muita gente, inclusive, aqui no canal fica me perguntando onde é que eu baixo o edital do último concurso da Guarda e tal? Gente, esquece. Não pega o edital da Guarda Municipal de Manaus em 2012. Gente, era três disciplinas, apenas português, informática, português, matemática e atualidade, se eu não estou enganado. Então, pelo que eu tenho aqui pra você, vai ser um concurso mais moderno. As pessoas que vão entrar nessa nova Guarda Municipal de Manaus segundo próprias palavras aqui do prefeito de Manaus, tem que ser umas pessoas ligadas a direitos humanos, conhecedoras, inclusive, de direito penal, direito processual penal. Porque a Guarda, agora, ela é um órgão de segurança pública. Inclusive, eu fiquei sabendo agora, 90% da Guarda Municipal de Manaus está armada, tá? Então, só 10% vão terminar o curso de armamento para 100% da Guarda receber aí o seu armamento, que é, inclusive, uma pistola 9mm. Você não sabia qual era o armamento, fiquei sabendo agora que a Guarda Municipal de Manaus toca uma pistola 9mm, mas vai vir, tá? Inclusive, metralhadoras, calibre 12, para esse armamento da Guarda Municipal aqui de Manaus, tá? Mas vamos faltar aqui a falar aqui do edital. Muito bem, vamos ter para esse próximo concurso da Guarda Municipal de Manaus disciplinas ligadas a direito, tá? Então, vai ter direitos humanos, direito penal, processo penal, direito constitucional e direito administrativo. Então, é totalmente diferente do concurso 2012, que não tinha a disciplina de direito. Vamos ter 200 vagas nesse edital aqui que vai ser publicado, tá? Mas a intenção do prefeito é, cada vez mais, chamar o excedente, chamar pessoas além desse número de vagas, tá? Até porque, gente, muitos, muitos guardas municipais estão se aposentando, tá? Eu, da gorinha aqui, né, falei, estava falando com três deles aqui, esses três guardas municipais que estavam aqui, tinham guarda municipal com mais de 30 anos, para vocês terem ideia, de serviço. Então, realmente, realmente, muitos guardas municipais da atualidade, efetivamente, que estão na atividade de hoje, vão se aposentar. Então, é o que eu estou dizendo para vocês, não vão ser só 200 vagas do edital, vai ter um excedente. Até porque temos uma prova física também, tá? E a ideia, todo mundo ali, que passar na prova física, tudinho, ficar numa lista de excedente e ser chamado durante o prazo de validade do concurso público, tá? Esse concurso, Guarda Municipal de Manaus, é o ensino médio, escolaridade e ensino médio, tá? E não tem limite de idade. Então, ali, não interessa se você tem 40, 50 anos, você pode, sim, fazer esse concurso público da Guarda Municipal de Manaus, tá? A ideia, gente, é com a chegada, inclusive, de vocês, que mais guardas municipais, inclusive, vocês vão ter uma outra mentalidade, vão poder, inclusive, lutar por melhorias salariais. É exatamente isso que a gente ouviu aqui dos atuais guardas municipais. Eles querem muito que vocês já entrem na corporação, pra ajudar, tá? Ao ter um aumento ali efetivo de remuneração, tá? De remuneração. Bora fazer o seguinte, gente? Eu tô logo abaixo aqui desse vídeo, aqui, tá? Na descrição, nos comentários aqui, no primeiro comentário aqui desse vídeo, eu vou colocar um link pra você entrar nos grupos de estudos, tá? Para a Guarda Municipal de Manaus. Lá nesses grupos de estudos, eu vou colocar aqui pra você todas essas informações que eu recebi aqui dessa reunião que eu tive aqui na Guarda, tá bom? Então, ó, vai na descrição, vai no primeiro comentário aqui, que vai estar fixado, vai ter um linkzinho lá pra você entrar nos grupos de estudos aqui da Guarda Municipal de Manaus. O que mais eu quero ver é você conquistando a tua aprovação nesse concurso público que já foi anunciado pelo prefeito. E não só isso, né? Podendo mudar a tua vida, mudar a vida da tua família com você sendo Guarda Municipal de Manaus. Então vai agora, na descrição aqui desse vídeo, ou no primeiro comentário, entra nos grupos de estudos no WhatsApp. Vamos juntos! inhos! Transcrição e Legendas Pedro Negri